Assombração obscura de toda minha visão As vozes são ferozes que saem debaixo do porão Futos são velozes que vagam em meia escuridão Portas trancadas e objetos jogados no chão Armário vai e vem, eu não tô vendo ninguém O toca disco tá ligado ouvindo vozes do além Tanto conselhos falando o caminho do bem Ganhar dinheiro fácil e mulheres uma vida sem Querendo me pilotizar pelos pés me arrastar Falando que tá na moda é ser super star Que com fama, equipamentos eu vou comprar Falando que com os melhores produtores vão gravar Um beat mais leve porque pesado não dá Uma letra mais tranquila falando do sol e do luar Que tá tão belo como uma onda no mar É uma série igual do disco do Maurício Matar A plateia vai gritar batendo palma vai dançar Caligar é o nome malvado então tem que trocar Pra fazer sucesso tem que ser o nome pra pegar Pra contagiar a galera e na mídia tocar Como o cãozinho dos teclados Frank e Aguiar Como o Jorge, o Jorge bem teve que cincar Você vai ganhar dinheiro, não custa nada mudar Então o contato está aqui, só basta assinar Veja bem, camarada, tocar em várias baladas Viagens internacionais, cervejas geladas Patrocinado usando as marcas mais consagradas Show em estádio com arquipancadas notadas A sua música na rádio sempre a mais tocada Aparições na TV com entrevistas marcadas É a sua oportunidade, não vai desperdiçar Chance de mudar a sua vida, vai aceitar? Querem me vender, querem me corromper Mas aqui o rap é forte então Manda se fuder Querem convencer, querem me enlouquecer Mas aqui o rap é forte então Manda se fuder Vai se fuder Eu não preciso da cismola Vai se fuder Atraso minha trajetória Vai se fuder Pra quem só fala bosta Vai se fuder Se de mim você não gosta Vai se fuder Então véi me desencosta Vai se fuder Se no rap cê não aposta Vai se fuder Você e essa proposta Vai se fuder Essa é minha resposta Ha 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 Não vou também Vai se fuder Vai se fuder Uma detánta É minha resposta